Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado o ginecologista Dr. Luiz Francisco para falar um pouquinho para nós mulheres sobre a menopausa, que é uma coisa que todo mundo vai passar, né Dr. Luiz? É, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Então, a menopausa é o período em que a mulher fica durante um ano sem ter o seu ciclo menstrual. A partir desse momento chama-se menopausa. O período que antecede ele chama climatério, aquele período em que as menstruações vão tendo falhas. Então, vem um mês, fica dois meses sem vir, aí vem novamente a menstruação. E isso é normal, nesse período não tem o que fazer. Isso é normal, é dos 42 aos 52 anos. O motivo que isso acontece é porque a mulher quando nasce, ela nasce com uma carga de óvulos dentro do ovário de um milhão. E desde o momento que ela nasce, ela vai perdendo esses óvulos já na infância. E chega um dia que essa carga, quando ela nasce, ela não fabrica mais hormônios. Esses óvulos, esses óvulos são fabricados dentro da barriga da mãe dela. Quando acabam esses óvulos, aí para a produção hormonal de estrogênio e progesterona. E aí começa a vir as falhas e depois quando fica um ano sem vir a menstruação, aí é considerado menopausa. Menopausa. E você falou entre 42 e 52 é um período normal para a menopausa. Mas pode ser que ela aconteça antes dos 42 e pode ser que ela aconteça depois dos 52? Sim, eu tenho paciente de 56 anos que está menstruando normalmente e tenho paciente de 34 anos que a menstruação não vem mais, entrou em menopausa. Mas é muito raro. Normalmente vem dos 42 aos 52 anos. Certo. Bom, os principais sintomas da menopausa? Ah, são mais de 30 sintomas diferentes. Mas o famoso calor, né? É, o mais comum é o calor, mas o calor precisa ser muito bem explicado nessa região que nós moramos, que é uma região muito quente. O calor de menopausa, ele não é aquele calor de você puxar a coberta à noite, esquentar e tirar a coberta. Ou ligar o ar-condicionado e de repente desligar o ar, o ventilador. O calor de menopausa é um calor que você, estando numa temperatura ambiente de 22 graus, ele dá no peito e sobe como se fosse um fogo. E é de repente, você está bem e de repente liga aquele calor. E ele sobe para o rosto e fica vermelho. Por isso a nomenclatura de fogacho. O termo, né? É, o termo fogacho, porque é o fogo que sobe. Esse é o sintoma mais comum. Mas tem também a irritação, a depressão, a insônia. Tudo isso acontece. O canal vaginal ressecado na relação, a diminuição de libido, parestesias e formigamentos da mão. São todos os sintomas que estão mais comumente ligados a esse período de climatéria e menopausa. Doutor Luiz Francisco, e depois que passa esse período da menopausa, tudo isso acaba também ou continua? Então, geralmente, aí nós vamos ter que dividir em dois grupos de mulheres. Tem um grupo de mulher que a menopausa vem de maneira assintomática. Ela não tem nada disso que nós estamos falando. Então, para essa mulher, você não vai precisar fazer exatamente nada. São raros essas mulheres? Eu acho que 40, 50%. Olha aí, uma boa notícia. Agora, existe um outro grupo de mulheres que elas ficam destruídas na menopausa. Elas ficam depressivas, elas ficam irritadas, elas começam a ficar discutindo com qualquer pessoa. As ondas de calor ficam insuportáveis. Essa precisa fazer o uso da terapia de reposição hormonal. Que é aí que vem, então, o tratamento. Na verdade, o tratamento para a menopausa não é um tratamento para a menopausa, sim para os sintomas da menopausa. Sim, a terapia de reposição hormonal, por definição, é a menor dose de hormônio feminino que você prescreve para o paciente para tirar os sintomas de menopausa. Então, não é aquela coisa de dosar o hormônio para ver como que está. Pouco importa a dosagem hormonal para tratamento. O que importa é a menor dose possível que tire os sintomas da menopausa. Além da reposição hormonal, existe alguns outros cuidados caseiros ou até mesmo em questão de alimentação que a mulher pode fazer uso para diminuir todos esses sintomas? Então, ter um cuidado na alimentação, diminuir os carboidratos, ter o horário certo para se alimentar, cuidado com a farinha branca, com o arroz, com a mandioca, com os doces, com o milho. São todos alimentos muito calóricos. Uma atividade física é importantíssima para manter tudo isso, mas tendo esses sintomas de menopausa, tem que procurar um médico, tem que fazer os exames e tem que tentar fazer uma terapia de reposição hormonal. Porque ela resolve a maioria dos casos e evita alguma complicação pior, alguma outra coisa que venha a acontecer no futuro. Bom, e olha só que notícia boa que você deu. Gente, saiam caminhando procurando um pé de amora, porque aí você já faz as duas coisas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado.